Então, a aula de hoje é um tema que muitas vezes eu já recebi de pessoas no Prof. Responde, né? Seguidores que me pedem para falar a diferença de por e para, e também pelo e pela, né? Essa confusão, quando que usa por, para, pelo, pela, como é que fica, né? Como é que fica? Então, hoje eu vou esclarecer, eu não vou dizer tudo, porque tem muitas situações, tá? Mas, assim, eu peguei alguns principais mais usados para a gente discutir e se tiver mais alguma coisa, vocês me falam. Eu posso até preparar depois uma aula completa para o YouTube, tá bom? Mas vai já ter bastante coisa hoje, pode ter certeza. Deixa eu arrumar aqui meu sol que tá caindo, meu sol aqui tá esquisito, né? Nossa, vocês não entendem nada aqui. Tudo bem? México! Que legal! Tudo bem, Gladys? Tudo bem? Denise, o que significa empalha? Nossa, Gladys, não sei. Empalha? Ah, do verbo empalhar? É isso? Empalhar significa quando matam um animal e aí eles empalham um animal. Eu não sei explicar. Eles deixam o animal seco e empalham, por exemplo, um jacaré, né? Um crocodilo. E aí eles deixam seco, enchem de coisas dentro e ele fica ali como um enfeite na casa. Então, ele está empalhado. É isso que empalha. Mas, é, se é isso que você está perguntando. Cuba por aqui também, Panamá. Beleza? Bora! Barcelona? Maravilha! Então, vamos, gente. Vou começar logo porque tem bastante coisa, tá? Para falar. Quero saber se vocês estão com o caderninho na mão. Estão com o caderninho pronto? Daniel? Daniel já falou que está com o caderninho. Maravilha! Quem mais está com o caderninho pronto? Puerto Rico? Opa! Dissecado! Perfeito! É, dissecado que ele é dissecado, mas ele enche alguma coisa. Cusco? Ah, no Peru? Que delícia! Lugar bonito, né? Está com o caderninho, Andrés? Ah, então beleza! Então, já está com o caderninho também, Papuque? Ótimo! Acá com o caderninho, Sérgio. Estou pronta. Belquis também, beleza? Puerto Rico, quem mais? Beatriz? Então, bora lá! Vamos começar! Vou começar com o por, tá bom? Vou explicar falando o por. Porque, assim, o para, ele é, para quem é falante de espanhol, o para, ele é bem similar. Os caderninhos aqui estão cheios, não. No Instagram. Costa Rica, beleza! Então, o para, ele é muito similar ao espanhol. Então, para quem é falante de espanhol, não tem essa dificuldade normalmente. Agora, eu vou ter que explicar o para também, porque tem pessoas de todas, vocês veem, né? De várias nacionalidades aqui, que tem dificuldade também com o para. Laura Caderninho, parabéns, Laura! Muito bem! Então, vamos lá! Por, gente, hoje a diferença de por, para... Pelo, pela, tudo isso, tá bom? Junto com o meu sol. Cadê meu sol, ó? Tá aqui meu sol. Vamos lá! Só para distrair vocês, é só para entreter vocês, né? Um solzinho, porque hoje não está muito sol, não. Aqui está meio fraco. Hoje está fraco o sol. Por, nós vamos usar a preposição por para falar de frequência, tá? Então, eu falo. Eu vou à academia três vezes por semana. Na verdade, eu ia, né? Agora não vou mais. A gente não vai mais para lugar nenhum, né? Mas assim, eu vou à academia três vezes por semana. Ele viaja uma vez por mês. Então, toda vez que nós vamos falar de frequência, nós vamos utilizar por, tá bom? Então, frequência, anotem no caderninho. Frequência por. Então, duas vezes por semana, três vezes por mês. Nós vamos usar por para quando a gente quer dizer no lugar de, tá? Então, por exemplo, eu falo assim. Ele falou por mim naquele dia. Ele falou por mim. Eu posso ir por você na reunião, se você quiser. Ou seja, no seu lugar. Eu posso ir na reunião por você. Então, no seu lugar, tá? É possível assim. Você quer que eu entregue o presente por você? Você não pode ir à festa? Você quer que eu entregue o presente por você? Ou seja, no lugar, né? De você? Então, vamos usar o por. Eu falo, eu estou feliz por você. Eu estou feliz por você que conseguiu entrar no grupo fluente. Estou feliz por você, né? Inscrições até amanhã. Ainda tem tempo, gente. Até amanhã são as inscrições. Vamos usar... Então, ó. Frequência e no lugar de. Nós vamos usar por. Vamos usar por para falar de duração. Duração, vamos usar também o por. Ó. Eu vou falar assim. Eu vou ficar na semana por duas... Eu vou ficar na praia por duas semanas. Quando acabar a quarentena, se um dia acabar, eu vou ficar na praia por duas semanas. A intenção, né? A vontade a gente tem, né? Eu estive doente por uma semana. Olha a duração, então, tá? Eu estudo português por uma hora. E vocês? Por quanto tempo? Vocês estudam português por 30 minutos todos os dias, né? Então, duração. Então, usamos por para falar também de duração, tá? Vamos usar o por para falar de meios de comunicação. Meios de comunicação. Então, eu falo, vou enviar o documento por e-mail. Eu vou enviar o documento por e-mail. Eu vou enviar... Não. Eu falei com ela por telefone. Eu falei com ela por Skype. Né? Então, um meio de comunicação, tá bom? Vou enviar esta carta por correio, tá? Que no caso vai ser pelo correio, mas aqui por correio serve também. Tudo bem? Tá bom. Então, duração, meios de comunicação e agora agradecimento. Nós também vamos usar o por para agradecer. Como assim? Por exemplo, eu falo, eu sou grato por ter a minha família. Sou grato por ter vocês aqui. Eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Isso é verdade, viu? Então, por. Nós usamos também por quando vamos falar de agradecimento. Tá tudo claro? Isso, tudo claro? Tá. Vamos usar o por. Eu só tô, por enquanto, falando de por, tá bom? Só tô falando de por, para a gente ir por partes. Vamos por partes, tá bom? Porque é muita coisa, então vamos por partes, ok? Fico feliz por estudar aqui com você. Araceli, muito bem, linda. Que bom. Muito bem, legal. Quero agradecer por ter saúde. Guile, perfeito. Quero agradecer por ter saúde. Eu estudo português por uma hora. Marco, perfeito também. Eu quero agradecer por suas classes. Obrigada, Cláudia. Obrigada, linda. Tá perfeito. Eu vou agradecer a professora por as aulas. Aqui, então, o que acontece? A gente vai falar pelas. Eu vou chegar lá. A gente já vai chegar lá. Porque quando eu coloco por com a, por exemplo, então eu vou falar pela. Porque o pela é a junção do por com a. Assim como pelo é a junção do por com o. E aí eu tenho pelo. Então, toda vez que você quer falar por as, ou por a, por o, ou por os, você substitui, você troca, câmbia para pelo ou pela. Tá? Tá? Mas vamos lá. Ainda, eu não cheguei no pelo pela. Vamos lá. Preço. Nós vamos usar por para falar de preço também. Então, eu falo assim, ó. Quanto você pagou por este carro? Quanto você pagou por este carro? Por quanto você quer vender a sua casa? Por quanto você quer vender a sua casa? Então, olha o por. Falar de preço, por. Vamos usar o por para quando a gente usa a voz passiva. Sabe? Ai, professora, tá falando dessas coisas de gramática? Às vezes ajuda. Tem muita gente que eu falo as partes de gramática, já sabem, né? Mas tem gente que não, não tem problema. Eu vou explicar. A voz passiva é quando a gente vai fazer, como fala? Como que eu posso dizer? Não é uma ação. É uma coisa que foi feita por outro. Então, eu falo assim, a casa foi construída pelo pedreiro. Ou pelo, vai, pelo engenheiro. Então, a casa foi construída pelo engenheiro. Isso é voz passiva. Porque eu poderia dizer, o engenheiro construiu a casa. Isso é o que a gente chama de voz ativa, né? Então, uma frase mais direta. Mas, quando eu quero usar a voz passiva, eu troco, né? Então, eu falo, a casa foi construída pelo engenheiro. Tá? E quando eu fico por aqui, eu falo, esta aula foi feita por mim. Esta aula foi feita por mim. Olha a voz passiva. Este livro foi escrito por um escritor famoso. Este livro foi escrito por um escritor famoso. Então, voz passiva, nós usamos também o por. E o pelo, então, e pela? Né? Agora, o pessoal de espanhol, ó, super atentos, então, também. Também, né? Todos precisam estar com atenção, mas os falantes de espanhol também sempre se confundem, né? Porque não tem, né? Não tem no espanhol. Então, vamos lá novamente? Pelo é a junção do por mais o o, tá bom? O artigo o. Então, por mais o pelo, tá? Por mais a pela. Então, eu falo, obrigada pela aula de hoje. Então, obrigada pela aula, tá? Eu não vou dizer por a aula. Eu vou dizer pela aula. Isso sempre. Se não, não, você vai dizer está errado. Não é português. Não fica natural pra nós, entendeu? Por a aula, fica estranho. Então, pela aula, porque nós temos isso. Isso não é informal. Não é uma contração informal. Não. É uma preposição que faz parte da nossa gramática, tá bom? Então, pela. Ok? Eu vou dizer, o cachorro entrou pela porta da cozinha. O cachorro entrou pela porta da cozinha. Ou seja, por a, né? Mas a gente não vai falar por a, então, pela porta da cozinha. Tá claro? Isso mesmo. Obrigado pela sua aula. Perfeito, Fábio. Perfeito. Obrigada pela sua dedicação, Miriam. Perfeito. Isso mesmo, tá? Eu troco a sua bicicleta pela minha. Eu troco a sua bicicleta pela minha. Né? Olha só o pela, tá? Outro exemplo. Eu gosto de andar pelo centro da cidade. Eu gosto de andar, de caminhar pelo centro da cidade, tá? Eu não vou dizer por o centro. Pelo centro. Tá bom? Eu vou falar pela última vez. Traga o caderninho pra aula. Eu vou falar pela última vez. Traga um caderninho pra aula. Tá vendo? Pela. Então, eu não vou falar por a. Não. Pela última vez. Uhum. O que mais? Então, sempre que a gente vai usar esse, como fala? Essa ideia, né? De pôr com o, pôr com a, pode substituir. Tá bom? Isso. Eu troquei a sua bicicleta pela minha, Nancy. Tá bom. Aham. Eu gosto de andar pela Vieira Rio. Tá bom. Ótimo. A senhora precisa passar pela farmácia. Perfeito. Está correto. Isso. Por a. Obrigada pela sua atenção. Pela. Tá certo. Certíssimo. Priscila, certinho. Obrigada pela sua atenção. Eu gosto, pela manhã, fazer exercícios. Juan. Perfeito. Eu gosto de caminhar pelo centro da capital. Perfeito, Oumã. Perfeito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Prestem atenção na aula. Pelo amor de Deus. Perfeito. Pelo amor de Deus. Vamos prestar atenção. Pelo amor de Deus. Fiquem em casa. Certo. Pelo amor de Deus. Usem máscara. Eu caminho pela rua. Rúlio. Perfeito. Isso. Eu gosto de estar pelo desafio. De 21 dias. Não. Eu vou. Eu estou aqui pelo desafio. Eu estou aqui pelo desafio de 21 dias. João está pelo parque. Tá certo. Bansferi. Tá certo. João está pelo parque. Pelo amor. Pede por favor. Amanhã. Pelo amanhã. Eu não trabalho. Liliana. Certo. Amanhã. Pelo amanhã. Eu não trabalho. Certinho. Eu gosto de escutar sua aula. Obrigado pelo seu esforço. Miguel. Perfeito. A professora fala pelas tardes. Sim. Pelas tardes da semana. O que mais? Eu estou estudando pelo canal do YouTube. Belkis. Perfeito. E vocês estão estudando pelo Instagram. Ótimo. Então, ficou claro. Pelo e pela. Eu acho que agora... Agora vai, né? Acho que agora ninguém mais vai ter dúvidas aqui com por, pelo e pela. Tá bom? Vamos para o para? Agora eu vou explicar o para. Alguns dos usos. Gente, essa aula eu estou explicando alguns dos usos. Os mais... A gente fala corriqueiros, né? Os mais usuais. Os que a gente mais usa. Os mais comuns. Eu estou explicando aqui. Tá bom? Porque, claro, sempre tem umas situações, né? Outras situações. Mas esses são os mais comuns. Tá bom? Vamos para o para, então? Vamos para o para. Vamos ver. Agora o para. Para quem é falante de espanhol é mais tranquilo. Vamos ver se tem... Se tiver alguma coisa diferente no espanhol, vocês escrevam para mim. Que daí a gente vê já que é diferente, tá? E... Mas eu estou fazendo porque tem pessoas... Vocês veem gente da Rússia, né? Senegal, França, Estados Unidos, Canadá. De onde mais, né? Alemanha. Tem gente de diversos países aqui. Diversas nacionalidades que precisam aprender. E tem dificuldades também. Cada nacionalidade tem a sua dificuldade, né? É diferente as dificuldades. Então vamos para o para. Eu separei algumas das... Oi, linda. Tudo bem? Minha aluna fluente da Letônia. Tudo bem, linda? Eva. Eva da Letônia. Linda. Tá bom. Vamos lá. Para. Nós vamos usar a preposição para. Para falar de destino. De direção. Tá bom? Então para. Nós vamos falar de destino e de direção. Eu vou... Olha umas frases. Vocês fazem depois também. Eu vou para o Brasil na próxima semana. Eu vou para o Brasil na próxima semana. Seria bom, né? Vocês puderem viajar, né? Nós todos, né? Tá. Você já foi para o Rio de Janeiro? Você já foi para o Rio de Janeiro? Olhe para mim. Estou falando com você. Olhe para mim. Então, ó, direção. Então, estamos falando de destino. Estamos falando de direção. Então, é a preposição para. Tá bom? Acho que isso ficou claro, ok? Vou para o Brasil no próximo ano. Perfeito, Fábio. Perfeito. Quem mais aqui já fez frases também? Eu fui para o Rio de Janeiro. Irama, certinho. Para. Eu viajo para o Brasil para trabalhar. Guilherme, certo. Minha esposa está indo para a universidade. Perfeito, Marcelo. Qual é a diferença de para e para? Sempre perguntam, né? Vamos lá. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Para é a contração do para, a, ou somente para. E aí, a gente é o jeito de falar. Nós não utilizamos isso na escrita. É somente na fala. Muito comum na fala. Então, eu falo, eu vou para o Brasil. Eu vou para a Espanha. Então, é só uma contração, um jeito de falar. Significado, o mesmo. Tá bom? É só jeito de falar. Eu vou para a minha casa. Isso, Raíssa. Eu vou para a minha casa. Ou eu vou para a minha casa. Na fala. Na fala, tudo bem. Tá? Muito bem. Vamos lá. Mais uma. Então, esse é o destino. Essa é a direção. Nós vamos usar para. Vamos usar para também. Para falar de prazo. Tempo. Então, eu digo. Meus principais objetivos para este ano são? Então, meus principais objetivos para este ano são? Certinho, então? Então, temos um prazo, né? Este tempo é para este ano. Então, eu vou usar para. Faça a lição para a próxima semana. Faça a lição para a próxima semana. Então, ó. Temos um prazo. Um tempo pré-definido. Então, vamos usar para. Eu quero tudo limpo para quando o seu pai chegar. Eu quero tudo limpo para quando o seu pai chegar. Isso as mães falam muito, né? Para os filhos. Para quando o seu pai chegar. Perfeitinho. Ok. Então, esse é o prazo. Tempo. Sempre quando eu tenho prazo, eu vou usar isso. Sônia, vou fazer o exercício para amanhã. Sônia, perfeito. Vou fazer o exercício para amanhã. Perfeitinha. Tá bom? Isso mesmo. Quando usamos prazo. Vou para o Brasil, está certo? Está certo, Lucy. Está certinho também. Vou para o Brasil. Los Angeles, USA. Hello. Olá. Noê. Tudo bem? Pessoal dos Estados Unidos. Sul dos Estados Unidos. Sempre presente aqui com a gente. Que legal. Eu vou para a sua casa na próxima semana para comer feijoada com você. Marcela, adorei. Pode vir. Vou fazer feijoada para você, Marcela. Ótimo, ótimo. Eu vou para o Brasil para ir à praia. Dário, perfeito. Perfeito. Vou estudar pela noite para exame de amanhã. Vou estudar à noite. Aí seria à noite. Vou para Argélia. Perfeito. Vou para Argélia. Muito bem. Prazo e tempo. Agora nós temos o outro uso da preposição para, que é quando é algo que se destina para alguém. Então, eu falo assim, este chocolate é para mim? Este chocolate é para mim? Que é a mesma coisa que para. Então, este chocolate é para mim? Esta aula é para você. Esta aula é para você. Está vendo? Então, eu estou destinando alguém. Então, eu vou usar o para. Quando você vai entregar o livro para ela? Quando você vai entregar o livro para ela? Então, o destino, né? Então, o destino é alguma coisa para alguém. Então, sempre a gente usa esse para. Tudo bem? Ok. O presente é para minha avó. Sônia, certo? Vou para o meu quarto. Vou tirar um cochilo. Gustavo, tá bom? Eu trago um presente para você, Nádia. Ótimo, ótimo. Ângelo, estou apaixonado por você. Aí, a preposição por. Eu estou falando da para agora, não é por. Este desafio é para a gente. Isso, Mariel. Isso mesmo. Este desafio é para a gente. É para vocês mesmo. É para vocês que eu fiz este desafio. Estou fazendo um churrasco para a professora. Marcelo, cadê você? Eu preciso ir aí, então. Eu preciso ir aí. Estou com fome. Eu vou viajar para Curitiba para conhecer a professora Márcia. Obrigada, Deide. Pode vir. Compramos presente para os meninos. Ótimo. Eu trabalho para você. Perfeito. Quando você vai vir para a Colômbia? Eu quero muito, né? Eu quero muito. Quando agora? Quando? Eu fiz um bolo para o aniversário dela. John sempre fazendo coisas gostosas, né? Ai, que delícia. John é um ótimo cozinheiro. Eu sei porque ele posta umas fotos aqui no grupo fluente. Vamos para o churrasco. Perfeito. Eu comprei carne para cozinhar à noite. Daniela, linda, tudo bem? Também certinho. Esse idioma é para mim. Ai, que fofa, Gladys. Isso, legal, gostei. Então, tá bom. Então, temos o destino, né? E agora nós vamos ver a finalidade. Nós usamos a preposição para quando nós temos uma finalidade, uma razão, um motivo. Então, essa vocês vão gostar. Eu quero aprender português para falar com brasileiros. E você? Por que você quer aprender português? Para? E agora? Você completa. Você completa. Para viajar para o Brasil? Para trabalhar em uma empresa brasileira? Para poder conversar com os brasileiros? Um beijo para você, Sônia, linda. Beijo para você também. Ok. Então, é isso, tá? Então, finalidade. Sempre que nós temos uma finalidade, uma razão, nós vamos usar o para. Agora, tragam o caderninho para a aula. Ou seja, tem uma finalidade, né? Tem um motivo. Traga o caderninho para a aula. Eu vou dar muita coisa para vocês escreverem. Vão precisar escrever. Eu tenho um motivo. Para que você quer aprender português? Para que você quer aprender português? Isso é muito comum a gente falar. E a gente fala também contraído. E falamos assim, para quê? Para que você quer estudar português? Para que você quer vir ao Brasil? Para que você quer viajar? Então, a gente usa esse para quê. Tudo junto. Na fala, somente na fala, as contrações que nós fazemos. Não é para escrever assim. Tá bom? Tá claro? Comprei panela para fazer arroz soltinho. Andréa, muito bem. Muito bem. Comprei panela para fazer arroz soltinho. Perfeito. Eu preciso ser muito forte para tirar o chifre do meu amigo. Meu Deus. Para falar com a professora. Muito bem. Para assistir palestras no Brasil. John, muito bem. Para assistir palestras no Brasil. Perfeito. E você, qual é o seu motivo? Eu quero aprender português para trabalhar com turistas brasileiros. Jorge, muito bem. Para conversar com você. Tatiana, eu quero viver. Quer morar no Brasil. Para morar no Brasil. Para viajar para o Brasil. Para falar com a professora. Para estudar mestrado no Brasil. Para falar melhor com o meu namorado e a família dele. Muito bem. Para anotar as coisas que eu não sei. Isso, caderninho. Muito bem. Para falar com a minha avó. Ah, Marcela, que legal. Para conhecer a cultura do Brasil. Muito bem. Para falar com a minha noiva. Muito bem. Para fazer amizades. Para estudar mestrado. Para falar com a minha namorada. Para ter mais amigos. Para cantar. Ah, que legal, Antônio. Muito bem. Para entender o espiritualismo do Chico Xavier. Olha que coisa boa, coisa bonita. Legal. Para falar português e conhecer com você. Que legal, Raíssa. Muito bem. Para morar no Brasil. Para cantar melhor minhas canções. Para falar com o Mr. Diff do Flamengo. O Samil para trabalhar. Né, Samil? Muito bem. Para namorar uma brasileira. O Nestor. Para ir às festas no Brasil. Elvis. Para escutar as músicas. Olha. Para cantar com a Roberta Miranda. Para ser poliglota. Quantos motivos, né? Olha que legal. Quantos motivos para estudar português. Então, aproveitem. Professora Márcia está aqui. Canal da professora Márcia está aqui. Curso fluente com matrículas abertas. Está disponível também. Então, muitos motivos. E temos aqui as ferramentas. Então, bora lá. O quinto uso que eu separei aqui para usar o para, é quando a gente se refere a emprego. Estamos falando de emprego, trabalho. Então, eu falo assim. Ela trabalha para você? Você trabalha para qual empresa? Você trabalhava para qual empresa? Lá na sua cidade? Eu trabalho para um supermercado. Eu trabalho para minha mãe. Eu trabalho para uma empresa japonesa. Então, quando a gente vai falar de emprego, trabalho, nós vamos usar o para também. Isso. Está certinho. Então, Dóris para conhecer os brasileiros, né? Muito bem. Gente, adorei as frases de vocês. Adorei, adorei, adorei. Muito bem. Vocês fizeram ótimas frases. Eu trabalho para uma escola internacional. Eu trabalho para uma escola infantil. Eu trabalho para uma escola pública. Eu trabalho para os turistas brasileiros. Eu trabalho para um laboratório medicinal. Beleza. O que mais? Meu marido trabalha para o INS. Perfeito. Eu trabalho para um clube de futebol. Olha, legal. Eu trabalhei para a Coca-Cola. Olha o uso do para, né? Eu trabalho para uma empresa hondurenha. Legal. O que mais? Eu trabalho para uma empresa, para uma universidade, a Gladys. Eu trabalho para o HP. O que mais? O que mais? Eu trabalho para... Eu trabalho para ninguém. Temos uma palavra, né? Que nós usamos, que pode ser, eu sou autônomo. Eu sou autônomo. Eu não trabalho para ninguém, né? Então, quando você tem um negócio próprio, você, por exemplo, é dentista. E você tem o seu consultório, então você é autônomo. Vou escrever essa palavra, tá? Autônomo. Não escreveu nada. É, profissionais liberais. Tá certo, Moreno? Eu trabalho para mim, sou tradutora. Isso, eu sou autônoma, né? Vou escrever aqui para vocês. Será que dá para escrever aqui? Autônoma. Ah, não dá. Acho que eu não consigo escrever. É, não consigo escrever. Eu trabalho para o Estado. Legal. Freelancer. A gente fala freelancer, mas depende da situação, né? Mas é um trabalho independente. Eu trabalho para ajudar meus alunos. Ai, que lindo, legal. Trabalho para a marca Festo, tá bom. É um trabalho independente. Isso. E nós chamamos autônomo. É muito comum essa palavra aqui no Brasil. Então, você fala, ah, eu tenho um trabalho autônomo. Eu sou autônomo. Ou no meu país, eu era autônomo, né? E aí, pode ser diversas coisas. Porque tem um empresário, né? Mas o empresário dá uma ideia de alguém que tem uma empresa muito grande, algo muito grande. Às vezes, pode ser algo pequeno. E é empresário. Mas, não sei. O nome empresário parece algo mais forte, tá? Então, se você fala autônomo, tá tudo certo. Ou eu trabalho para mim. Você pode falar, eu trabalho para mim. Pronto. Eu sou autônoma. Isso, Cecília, tá certo. Aqui na Argentina é o mesmo. Aqui na Argentina é o mesmo. Ah, então, que bom. Então, na Argentina é o mesmo. Eu trabalho por conta própria. Sim, eu digo, Rossi, pode ser. Eu trabalho por conta própria. Também é um jeito de falar, tá certo. Eu sou autônomo, eu sou pandeiro. O Marco, a Mancília, tá bom. Trabalho para o meu filho. Trabalho para a minha mãe, para o meu pai. O que mais? Aqui na Argentina é o mesmo, tá bom. Trabalho para mim mesma. Isso, eu trabalho para mim mesma. Na Espanha é muito utilizado autônomo. Olha só, na Espanha também se utiliza. Então, é uma palavra que, dependendo do lugar, as pessoas conhecem, né? Alguns países, então, da América Latina, a Espanha, já sabemos que conhecem também. Ótimo. Gente, por enquanto, então, é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, então, quando que nós usamos o por, o para. E que todas as vezes que nós vamos usar por, a, nós vamos falar pela. E todas as vezes que nós vamos falar por, o, nós vamos falar pelo. Tá combinado? Tá certinho, então? Então, obrigada, obrigada por vocês estarem aqui, mais uma vez, nesta aula do desafio de 21 dias, neste mesmo horário, nessa mesma bate-caverna, na mesma bate-caverna. Muito obrigada. Para vocês que ainda estão me mandando mensagens, perguntando do curso fluente, vagas abertas somente até amanhã, tá bom? Então, amanhã, portas fechadas. Aproveitem, quem ainda quer se inscrever, pode se inscrever, ainda tenho vagas. E amanhã, último dia. Se você tem dúvida, qualquer dúvida sobre o curso, sobre formas de pagamento, qualquer coisa, mande-me um e-mail para os alunos fluente, que ainda não receberam o meu e-mail de boas-vindas. Calma, já estou mandando um e-mail. Próxima semana, já vou agendar a nossa primeira aula ao vivo, tá bom? Bem-vindos, de qualquer modo. Muito feliz de ter vocês todos. E muito obrigada a todos por estarem aqui. Amanhã, a gente continua, tá bom? Amanhã, desafio de 21 dias, aqui, no mesmo horário, neste mesmo canal do YouTube, neste mesmo perfil do Instagram, tá bom, gente? Beijo, então, obrigada, tá? Obrigada por vocês estarem aqui aprendendo mais um pouquinho de português, tá bom? Obrigada. Amei! Que linda, Alice! Que bom que você amou. Também amei vocês aqui, tá bom? Gente, um beijo, tá? Fiquem bem, fiquem bem. Até amanhã, então. Até amanhã a gente está aqui. Obrigada, tá? Obrigada, Alice. Obrigada aos novos alunos. Bem-vindos, novos alunos, também. Tchau, gente. Até breve, então. Até amanhã. Tchau, tchau.